Oi, gente! Estava eu aqui gravando um monte de vídeo pra vocês e eu pensei, por que não gravar uma Ana Responde, já que eu estou aqui, né? Já tava arrumada, já tava gravando. E também porque eu gosto, né? Acho que traz mais uma interação pra gente. Eu consigo ler as perguntas de vocês, consigo responder dúvidas, curiosidades de vocês. Então eu gosto muito desse tipo de vídeo. E eu gosto porque é descontraído, né? Foge um pouco dos temas que a gente sempre fala aqui no canal e abrange vários assuntos diferentes, né? Porque são várias perguntas diferentes. Então eu postei a foto lá no Instagram e foram muitas perguntas. Na verdade, eu acabei de postar. Então eu vou lendo assim enquanto tá chegando as perguntas e vou responder aqui junto com vocês, tá bom? Não vi nenhuma ainda. Tô surpresa. Luana Cristina, brigadeiro ou açaí, gente? Que dúvida cruel. Eu amo brigadeiro, mas açaí nesse calor, gente... Não, faz o seguinte. Pega um açaí e coloca brigadeiro, sabe? Tipo creme de avelã. Fica maravilhoso, gente. Hai Gomes, qual penteado favorito que você mais gosta de usar? Esse. Quando não é o puf, fica a franja toda presa. Mais dela, blog. Ana, você tinha vergonha de gravar vídeos no começo do blog? Ainda tem alguma vergonha em relação a isso? Sim, já tive muita vergonha. Hoje eu já superei um pouco. Assim, às vezes, dependendo do lugar que você tá, das pessoas que tão perto, você fica um pouco assim, né? Mas depois vai acostumando. Tudo é prática, né? Tudo na vida é o hábito. Ingrid Moreira. WhatsApp ou Instagram? Instagram, com certeza. WhatsApp eu uso, mas assim, é porque eu gosto muito de ficar, assim, fuçando no Instagram, sabe? Mas o WhatsApp é só pras coisas que realmente precisam, né? Pra manter contato com pessoas, enfim. Mas eu gosto muito de ficar, assim, no Instagram. Com quantos anos você ganhou o seu primeiro celular e qual foi? Eu não lembro quantos anos, mas eu acho que era uns 11. Ele era... Esse foi o primeiro? Eu acho que foi. Sei que eu já tive um celular. Ele era rosa. De abrir e fechar. E aí, quando ele tava fechado, se você desse dois tapinhas, assim, ele vibrava e aparecia as horas, gente. Eu achava o máximo. A hora que você abria ele, ele ficava um negócio desse tamanho, assim. E aí, ficava na orelha, aquele trem de abrir e fechar. Não, era muito chique. Muito chique. Ele era rose gold. Era rosa, gente. A Caroline FS, ela não mandou uma pergunta, mas ela falou. Eu já leio o... Oi, gente! Imaginando a sua voz. Eu também sou muito assim com pessoas que eu sigo, sabe? Aí eu leio o que a pessoa escreveu, já imaginando na voz dela. É sempre assim. Cidinha Baiana, o que você iria fazer se chegasse a um milhão de inscritos? E aí, a Crespeada Oficial comentou aí embaixo. Ou o que ela vai fazer? Porque chegar, ela vai. Amei, gente. Vocês são ótimas. Obrigada pelas perguntas. Eu tô com uma ideia, assim. Eu não sei se vai... É porque é um negócio de festa, gente. Eu não sei se é muito a minha cara. Mas eu tô com uma outra ideia. Que vai ser algo que vocês aí também vão poder ver, participar. Mas eu não vou falar muito por quê, né? Tem que esperar chegar. Tem que ter aquela emoção pra realmente... Essa coisa que eu tô pensando acontecer. Mas aguardem. Só isso. Só vamos chegar, né, gente? Vamos mandar aí o canal pras amigas. Nicole Crislane. Achei essa pergunta muito interessante. Se fosse pra você escolher outros assuntos do YouTube, diferentes do que você faz, você preferiria culinária, jogos ou outros? Jogos, acho que não, porque eu não jogo muita coisa. Culinária, meu Deus do céu. Não sei cozinhar nada. Eu acho que talvez seria faça você mesma. Eu não tenho muito costume de fazer essas coisas, mas eu amo assistir vídeos de Do It Yourself. Eu amo os vídeos da Paula Estefânia, de outras meninas que fazem. Eu acho muito legal. E quando eu era pequena, eu gostava muito de customizar as coisas. Foi uma coisa que eu deixei de fazer com o tempo. Mas eu acho muito legal a customização. Gente, é certo. É só eu falar que é vídeo, já responde todo mundo pergunta quanto que eu e o Gabriel vai casar. Gente, todo vídeo, não? Toda vez. Ana Andrade. Você prefere short ou vestido? Manda beijos. Beijo, Ana. Vestido. Eu amo muito vestido. Eu uso muito mesmo, gente. Vestido, com certeza. Mila Oliveira. Milkshake ou açaí? Açaí. Milkshake de açaí. Bruna Armand. Ana, você pretende se mudar de Nair? Por enquanto, não. Falo por enquanto porque não que seja algo que eu pense em fazer, né? Futuramente, mas... É porque no momento, não. Bela Nicasio. Ana, você já pensou em colorir seu cabelo? Conta pra gente. Manda beijo. Beijo. E eu estava muito com essa ideia ultimamente de colocar... Não de pintar colorido ou de puxar, mexer, muita coisa assim. Mas eu estava pensando em, tipo, colocar um tom mais marrom mais claro que esse que tá o meu, sabe? Tipo, puxar pras pontas um tom um pouco mais claro do que já é meu cabelo. Então, seria só dar uma iluminada mesmo. O que vocês acham? Ia ser algo bem natural, assim. Não gosto... Eu acho legal aquelas luzes e tal. Só que não era isso que eu queria, sabe? Eu queria só dar uma iluminada bem de leve. Vi Fernandes. Uma semana sem celular ou um ano sem chocolate? Meu Deus. Eu acho que uma semana sem celular porque chocolate, gente... Chocolate. Um ano sem chocolate. Ai, muito difícil. Mas eu já fiquei bem um dia sem celular. Eu lembro que no início desse ano eu fiz um curso, assim, um retiro. E aí eu fiquei de quarta até domingo sem celular. Eu nem levei. Eu deixei aqui em casa e fui sem celular. E eu acho ótimo. Sério, eu acho ótimo. É um detox pra mim. Eu amo muito o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu amo estar aqui. Mas eu acho muito bom também fazer um detox. Acho importante. Jan Santos. O que você menos gosta no YouTube? O que eu menos gosto no YouTube talvez seriam vídeos que são, assim, tipo, apelativos demais, sabe? Sabe aquelas coisas, assim, muito apelativas por visualização ou, sabe? Eu acho um pouco desnecessário. Parece que perde a essência do YouTube, né? Porque como eu comecei com o blog, gente, no blog, na época do blog as pessoas faziam muitas coisas por amor, sabe? O conteúdo que era postado ali era realmente algo feito com coração. Não era nada apelativo. E o YouTube, não que ele seja só assim, óbvio que não, mas tem muito desses conteúdos e eu não sou muito fã. Tem muita pergunta também sobre se eu pretendo pintar o cabelo, mas já falei, né? Ah, inclusive, tem até a pergunta aqui. Brenda Caroline, aconteceu de você enjoar do seu cabelo? É realmente por isso que eu tava pensando em pintar? Porque sabe quando você já tá com o seu cabelo do mesmo jeito, já tem muito tempo e parece que você já tá querendo uma coisa diferente? Sou dessas. Kailane Oliveira, Ana, qual sua maior motivação para gravar vídeos? Vocês! Ai, parece clichê, mas é sério. Tanto que depois que eu voltei do encontro de lá em Brasília, eu voltei tão empolgada, tão animada com o carinho que eu recebi lá que eu voltei super empolgada pra gravar. Eu até compartilhei um vídeo com vocês sobre comparação da Thais Lessa, eu vou deixar aqui assim pra vocês, só pra vocês saberem qual que é e depois vocês irem lá assistir. Que eu tava me comparando muito com outros youtubers, com outras pessoas e eu tava, tipo, me encontrando, às vezes, desanimada de gravar por causa disso. Isso pode ser tema pra um outro vídeo, falar só sobre isso. Porque comparação é uma coisa que quando a gente passa é muito ruim. Mas passou, já estou me sentindo melhor. Mas é isso, o que me motiva é lembrar de vocês, assim, que vocês vão me assistir, que vocês gostam dos vídeos e eu fico muito feliz. O Ilse Helena, rapidinha, delineado ou batom? Batom, porque delineado é tão difícil de fazer, né, gente? O batom é muito mais fácil de passar. Programas caseiros ou saídas? Programas caseiros com certeza, absoluta. Brigadeiro ou vida fitness? Eu acho que tem que ter a vida fitness, mas tem que ter um brigadeiro também, gente. Um ou outro só não dá, tem que ser os dois. Julie FP, você dorme com as portas do seu armário aberta ou fechada? Beijos. Gente, me dá muita graça se eu estiver aberta, então tem que fechar tudo. Quem se identifica? Ana Lígia Vlog. Antes de tudo, eu queria dizer uma coisa sobre a Ana Lígia, que essa menina é minha sósia, assim, a gente é muito parecida, a gente é gêmea. Se vocês, sério, eu preciso colocar umas fotos dela aqui, que a primeira vez que eu entrei no Instagram dela, eu fiquei chocada, eu falei assim, sou eu? Parece que eu não lembro de tirar essas fotos, meu Deus, até o nome dela é parecido com o meu. A gente é muito parecida, tem algo nela ou algo em mim que é... Enfim, não sei, tem algo na gente que a gente é muito igual. Vocês vão ver, vocês vão ver as fotos aqui, vocês vão entender do que eu tô falando. É muito parecida. Aí ela perguntou, Ana, tá chegando o fim do ano, você já pensou nas suas metas pra 2018? Qual a maior meta? Beijos. Beijos, Ana Lígia. Então, eu ainda não parei pra pensar assim nas metas, mas eu quero muito fazer um vídeo de metas pro ano que vem, assim como eu fiz pra esse ano. Eu amo assistir esse tipo de vídeo, eu também amo compartilhar com vocês, mas eu acho que a minha maior meta pra 2018, eu acho que seria mais assim, aproveitar o cantinho, sabe? Agora a gente tá ali arrumando o cantinho e tal, então eu quero no ano que vem aproveitar muito lá, gravar muito, fazer muito conteúdo por lá, eu acho que vai ser aproveitar o cantinho. Tati Gonzaga, prefere salto ou tênis? Na verdade, eu prefiro tênis pelo conforto, eu acho estiloso, tênis, gosto muito, mas eu gosto de salto grosso, sabe? Eu acho muito bonito também. Então depende do salto, mas tênis sempre amo, né? Bia Cedras, gosta de assistir séries? Gente, eu já falei isso pra vocês, continuo na mesma, eu nunca assisti nenhuma série, então assim, quando me vê essas perguntas eu fico me sentindo assim, tipo, até com vergonha, porque eu nunca assisti nenhuma série. Então contem aqui embaixo uma série legal pra quem nunca assistiu série, sabe? E que vocês achem que tem a ver comigo. Me falem aqui nos comentários, uma série que talvez eu vou gostar e que não vai me viciar tanto, porque eu fico vendo esse negócio aí do povo que assiste série, que fala assim, ah, que depois você começa a assistir a série, você não dá conta nem de dormir mais, eu tenho medo dessas coisas, então é uma série que eu não vou ficar viciada, gente, por favor. Dressa Cristina, Ana, você tem os três furos na orelha há quanto tempo? Gente, tem tanto tempo que eu nem lembro. Desde criança, assim, de pequenininha, sabe quando você fura o primeiro, quando você é criancinha? Não, mentira, porque o primeiro muita gente fura quando é bebê, né? Mas esses dois aqui eu era bem novinha, eu não lembro a idade. Ai, eu tenho um monte de pergunta legal, mas aí eu fico, vou e perco assim no meio das perguntas, sabe? A gente sabe que aparelho não é a melhor fase da vida, mas a gente tem que ter foco porque sabe que, né, depois tudo melhora. Inclusive, vou compartilhar uma coisa aqui pra vocês, gente, sério. Eu tirei o aparelho antes da hora porque eu ia fazer 15 anos, aí eu queria fazer o book, né, a festa, tudo bonitinho sem aparelho. E aí, esse dente aqui, se vocês repararem, ele é meio torto porque não deu tempo dele descer todo e tal, mas eu não queria colocar a parelha de novo. Então eu falei, vai ficar assim mesmo, não vou colocar a parelha de novo e ficou assim. É pra já, mulher. Você é feliz com tudo que tens ou ainda busca felicidade? Eu tenho buscado entender que a felicidade não vem das coisas que eu tenho, e sim de algo muito maior. É só isso mesmo, assim, que, né, mas sério, eu tenho buscado muito isso e tento aprender cada dia mais que é isso. Valkyria. Quando puder, qual será o seu primeiro destino internacional? Nova York? Paris? Então, várias perguntas aqui perguntando se eu pretendo fazer alguma viagem internacional ano que vem e tal. Gente, o passaporte eu até fiz, já até tenho o passaporte, falta me visto, né, preciso de visto pra viajar pros lugares. Tem alguns lugares que não precisam? Tem, né, e tal, só que não tem nada planejado, então, assim, lógico que eu sonho, né, gente, quem não sonha em fazer uma viagem internacional incrível, mas quem sabe, né, talvez ano que vem essa ideia possa acontecer, né, esse sonho possa acontecer, mas estamos aí. Passaporte eu tenho, agora só falta a viagem. Detalhe só. Tayane Oliveira, uma frase que te motiva, se você não mudar, nada muda. É verdade, gente, às vezes a gente acha que o problema tá só ao nosso redor e a gente nunca para pra olhar pra gente. Isso eu percebi, né, desde a minha transição, desde a época da minha transição, mas, ultimamente eu também tô percebendo muito isso em pequenos detalhes. A resolução do problema às vezes tá em você, sabe, em alguma atitude diferente, em algum modo de pensar diferente. Samira Coelho, qual a sua meta de inscritos do canal pra esse ano? Gente, eu nunca tenho meta, assim, de inscritos pro ano. Eu lembro que no ano passado eu falei que eu queria bater 100 mil e conseguimos. A gente conseguiu logo no início do ano, mas eu não tenho muito isso de meta, sabe, ano que vem eu posso até pensar. Lógico que agora, né, a meta é um milhão, um milhão, vamos chegar nesse um milhão, gente. Então foi esse o vídeo respondendo perguntas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, gente, amo gravar esse tipo de vídeo, me sinto mais próxima de vocês e se vocês quiserem eu posso estar sempre fazendo, tipo, sei lá, fazer todo mês. Eu acho que eu já dei essa ideia uma vez, né, só que eu acho que mês passado eu não fiz. Então, né, se vocês gostarem eu posso fazer todo mês. Então cliquem aqui em gostei, se inscrevam aqui no canal também pra vocês acompanharem os próximos vídeos. Lembrando que a gente tem vídeo aqui no canal três vezes na semana, quarta, sexta e domingo. E na maioria das vezes os vídeos saem meio-dia aqui no canal. Se não sai meio-dia, vai sair naquele dia, então é só aguardar. Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo, obrigada a todo mundo que mandaram as perguntas. E é isso, um beijo e tchau! 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 Tchau!